Senhoras e senhores, esse cara veio de contagem, pegou três ônibus pra estar aqui e ele vai ter que ir embora antes que o show acabar, porque depois não tem mais ônibus. Então vamos dar moral, vamos rir, vamos bater palma pra um dos maiores comediantes de Minas Gerais literalmente recebam o palco, Léo de Castro! Boa noite, gente! Tudo bem? Muito obrigado pela presença de vocês hoje, nessa noite chuvosa e de BH, obrigado mesmo. Eu queria começar essa noite dando umas dicas pra vocês. Eu quero dar dicas aqui hoje pra quem quer fazer dieta. Porque eu cuido bem do meu corpo. Vocês perceberam, né? E existem, gente, três coisas que são fundamentais em qualquer dieta. É disciplina, força de vontade e chocolate. Ah, gente, quem tem disciplina e força de vontade merece a barriga de abrata que é uma recompensa, né? Esses dias eu comecei uma dieta nova, uma dieta sensacional. Em 14 dias eu já perdi a vontade de viver. Porque é ruim fazer dieta, né? E o pior de fazer dieta, nem é a gente deixar de comer o que a gente mais gosta. É você ser obrigado a comer só o que é colorido, né, velho? Eu não aguento mais comer abóbora amarela. Repolho roxo temperado com cheiro verde. Você olha pra pôr do prato, tá tudo colorido, parece que tá comendo restarte, velho. É foda. Se bem que o pelanço é carne magra, dá pra comer. Agora, o legal de fazer dieta é que a gente acaba pesquisando e descobrindo coisas sobre os alimentos, né, velho? Eu descobri, por exemplo, que se você vai na França, lá não existe pão francês. Olha só, não tem. Na Suíça não tem limonada? Suíça. Na Inglaterra não existe batata? Inglesa, velho. Na África não tem comida. Lá é foda. É um lugar que eu não quero conhecer. Não quero, porque eu sou assim, bandinha, gente, mas eu não ligo, não me importa o ser gordo. Porque ser gordo tem lá suas vantagens, né? Lá não sei aonde, mas tem. Por exemplo, você tá num restaurante, tá jantando com seus amigos. O garçom sempre serve o corpo do primeiro. E eu pergunto pra quê? É pra dar tempo de ir lá dentro na cozinha buscar mais. Porque ele sabe que o gordo vai querer mais, o gordo sempre quer mais, né, velho? Você tá num trailer, tá comendo um sanduíche com seus amigos. Sempre tem um da turma que fala assim, Ah, cara, acho que eu não vou conseguir comer esse sanduíche todo, não. Todo mundo responde ao mesmo tempo, deixa aí que o gordo come. E aí eu como. Já tô ali, né? Ah, agora tem muitas outras vantagens de ser gordo, tem muitas outras vantagens. Né, pra mim a melhor de todas é que as mulheres gostam de homens gordos. Gosta ou não gosta, mulherada? Não preciso humilhar também, não. Foda que nessa hora nem as namoradas dos gordos levantam a mão, né, velho? Eu vi um gordo falando muito velado. Caralho! Levanta aí, filha da puta. Não levanta, velho, não levanta. Agora, gente, eu tenho que falar pra vocês também que tem coisas que irritam muito o gordo. Se você tem um amigo gordo, jamais. Por favor, jamais vira pro seu amigo gordo e fala pra ele, Ah, rapaz, mas o seu rosto é tão bonito. Gente, isso machuca. Eu odeio, odeio, quando uma mulher vira pra mim e fala assim, Ah, mas eu gosto de gordinho porque nele tem carne pra pegar. Gosta de carne, vai trabalhar no açougue, porra. Pegar na linguiça ninguém quer, né? Só quer apertar a maminha. Outra coisa que as pessoas falam, gente, é que os gordos, os gordinhos, cansam rápido na hora do sexo. Vocês já ouviram falar, Ah, isso que gordo cansa rápido quando tá fazendo sexo? Eu acho isso uma grande besteira, grande bobagem de verdade. Eu, por exemplo, quando tô fazendo sexo e fico cansado, troco de mão, né? Porque... Resolve o meu problema. É por isso que a vida sexual do gordinho é super tranquila. Geralmente não tem ninguém lá pra incomodar ele. Tá sossegado naquele momento, né? Mas eu não fui gordo na minha vida toda, gente. Engordei muito nos últimos anos. E eu descobri que eu tô gordo mesmo, há pouco tempo. Porque eu fui na clínica, fizeram os testes, vários exames. Falei, ei, doutor, como é que eu tô, ele? Você tá precisando emagrecer, rapaz. Gente, normal. Eu tinha ido no nutricionista, ele falou isso comigo. Eu fui no endocrinologista, ele falou isso. Agora, puta merda, o oftalmologista, velho. Na hora eu pensei, é olho gordo. Só pode. Vou ter que fazer dieta agora. Vou parar de comer minha vizinha gordinha com olho, né? Eu lembro que eu cheguei em casa, a minha irmã, que é assim, soft igual eu, viu? Ficou preocupada. Mané, e aí, como é que foi lá no médico? Eu falei, legal, nem sabe comer um rachopado aqui. Sai daqui frinquedos em pé. Ela falou, nossa, o que foi que o médico falou que você tá nervoso? O que aconteceu? Eu, não, só sai daqui, vai tomar no seu rumo. Sai, 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 sai. Só macho você daqui. Ela, né, mas o que o médico falou? Por que você tá tão nervoso? O que você tem? Por que você não olha mais pra mim? É que eu não posso mais com gordura, pô. Sai. Recomendação médica. E alguém que sabe me dizer qual é o grande sonho, o maior sonho de todo gordinho? Alguém arrisca dizer o sonho do gordinho? Como é que é? Qual que é, gente? Sério, eu não consegui ouvir. Comer sem gordar é um bom sonho, o que mais? Gente, o maior sonho de todo gordinho é ir morar nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá é o país do fast food, né? Lá eles têm refrigerante de 10 litros, é. Eles comem bacon no almoço, comem bacon no café da manhã, comem bacon no jantar, cara. Comem bacon na cama também, porque não dá pra fugir do bacon, né? Lá é bacon comendo bacon, lá é fota. Mais da metade da população é obesa, ou seja, eu não sou gordo. Eu nasci num país errado. Porque lá seria o meu país das maravilhas, né? Porque nos Estados Unidos eles comem tanto fast food, que quando chega no Natal as crianças não esperam o Papai Noel. Elas esperam o Ronald McDonald's. Ninguém coloca uma meia na janela esperando o presente, elas colocam a merendeira, velho. Lá é foda. Mas eu tenho que confessar uma coisa pra vocês, tenho que falar aqui. Meus dias de gordos estão contados. Até agora foram 4.137. É uma nota. Não, mas está contado mesmo de verdade, gente? Por quê? Porque eu fui na nutricionista, ela me passou um plano alimentar super bacana, estou comendo bem, estou saudável. Só tem um único problema. A nutricionista falou que todos os dias, às 3 horas da tarde, eu tenho que comer duas castanhas do Pará. Duas. Duas. Duas castanhas do Pará. Duas. 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 Sabe castanha desse tamanho assim? A pé da puta mandou comer duas. Gente, não é uma, nem são três. Quantas são? Mas vocês foram nela também? Duas castanhas. Duas. Vocês gostam de castanhas do Pará, gente? Quem que gosta de castanhas do Pará? Levanta a mão, por favor. Vocês conseguem comer só duas castanhas do Pará? Não consegue, velho. Aquilo é pior que chocolate. Você começa a comer, não consegue parar de comer nunca mais na vida. Tem um dia que eu cheguei em casa às 3 da tarde, olhei no relógio e falei, olha, às 3 da tarde, vou comer duas castanhas do Pará. E quando eu tô em casa sozinho, foi uma castanhas assim. Aí eu fui lá na cozinha, peguei a porra do pote de castanhas, coloquei na minha frente e fui comendo aquela castanha do Pará. E fui comendo a castanha do Pará inteiro. Tem hora que eu cheguei, eu já tinha comido Belém inteira. E não conseguia parar de comer castanha do Pará. Eu comecei a tremer, parecia um usuário de crack, velho. E fui comendo, comendo aquela porra. Eu só consegui parar de comer quando eu olhei pro pote, só tinham duas castanhas do Pará. Obrigado. Eu falei, porra, só duas também, não vou comer. Aí vem a filha da puta da nutricionista e fala pra mim que eu tenho que comer... Duas castanhas do Pará. Dá um ódio no coração da gente, não dá não? Um sentimento ruim de estar amarrando, me encharia comigo, velho. Sabe o que isso me lembra? Minha época de escola, porque eu não tinha dinheiro pra comprar merenda. Aí meu amigo ia e comprava aquela maior coxinha de frango com catupiry do mundo, velho. E eu virava pra ele, na moral, e falava, pô, cara, dá um pedacinho aí. Aí ele tirava só um pedacinho com a puta da unha e me entregava, velho. Às vezes não dava uma cuspida. Pra querer mesmo. Na moral, dá vontade de responder a nutricionista do mesmo jeito que eu respondia a meu amigo. Fala, doutora... Enfia essa castanha no cu. Mas só uma, porque a outra eu vou comer. Palhaçada. Chata pra caramba. Mas eu tô bem, apesar disso eu tô bem. Tô legal e tô feliz também. Tô feliz que esse ano tá sendo um ano bom pra mim. Ano passado foi bom por quê? Porque eu tô namorando. É, sou gordo. Não conta do negócio. Eu tô namorando, gente. Eu tô muito feliz porque eu fiquei muitos anos da minha vida solteiro. Eu até tinha tentado namorar uma outra menina antes dessa. Uma menina muito legal, carinhosa, muito bacana. Só tinha um único problema, assim. A família dela não queria me aceitar, sabe? Assim, até que o pai dela, o irmão dela me adorava. Mas o marido dela me aceitou de jeito nenhum. Pra lá, sabe? Mas eu não coloco a culpa de eu ter ficado muitos anos da minha vida solteiro nas mulheres. A culpa é minha. Porque eu tenho um problema sério. Que sempre que eu me aproximo de uma mulher, eu acabo me tornando o melhor amigo dela. Fica pra nós, gente. Mulher nenhuma pega o melhor amigo gordo. A mulher pega o melhor amigo dela se for o melhor amigo feio. Pega se for o melhor amigo pobre. Pega se for o melhor amigo horroroso. Pega se for o melhor amigo bonito. A mulher pega o melhor amigo dela se for uma melhor amiga. Mas se for gordo, não. Mas eu não coloco as mulheres. A culpa é minha mesmo. Porque eu tenho um problema. Porque eu vejo a diferença entre eu e os meus amigos, né? Às vezes eu tô na rua, passo uma mulher. Meus amigos já olham assim e falam Nossa Senhora, né? Olha que gostosa de ficar um safado. E eu... Que bonito. Que cara de que a precisão conversa. Nossa Senhora, ô, 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 filho, ô. Se eu pego essa safada, eu acabo com ela a noite toda, né? Se eu pego o WhatsApp dela, eu converso com ela a noite toda. E o seu melhor amigo gordo dela. E não ia pegar ninguém. Não, infelizmente. O que pra mim hoje não é um problema. Porque como eu disse, eu tô namorando. E eu tô feliz. Porque eu encontrei um menino muito legal. Bacana mesmo. Sensacional. Eu só tenho uma reclamação pra fazer dela. Gente, a minha namorada acha que o meu carro é a extensão do quarto dela. Tudo ela deixa espalhado no carro. Se entra no meu carro, tá espalhado sapato, bolsa, até toalha molhada no banco de trás, ela já deixou. Eu juro pra vocês que outro dia eu abri o porta-malas no carro, achei o irmão dela que tava desaparecido há três meses. É foda, velho. Sério, a minha mãe outro dia foi pegar uma carona comigo, ela entrou no carro, na hora que ela abriu o porta-malas, ela falou assim, ô, filho, você tá vendendo avô? Ah, velho. Mas, gente, tem tanto produto de maquiagem dentro do meu carro que parece mais uma distribuidora da Mary Kay, velho. A minha mãe pegou dois batonzinhos e falou, ô, olha, divide pra mim de dez vezes, então. É foda, velho. Ela tem tanta certeza, tanta certeza que o meu carro é a extensão do quarto dela que ela pendurou um filtro de sonhos no meu retrovisor, cara. Ela pegou uma cortininha e colocou no vidro de trás. Gente, ela tirou os meus tapetes e colocou porcelanato. Tem tanta coisa do quarto dela dentro do meu carro que eu juro pra vocês que o Detran me mandou uma carta esses dias falando que esse ano não vai me cobrar IPVA, vai cobrar IPTU. Foda, né? Eu não posso nem reclamar com ela, velho. Porque eu falo com ela, amor, você deixou um monte de coisa espalhada. Ela olha pra mim, ponto, e fala assim, deixei um monte de coisa não. Deixei só duas. Foda pra caralho, né? Mas eu tô fundo, mas eu quero falar de uma outra coisa pra vocês aqui agora. Quero falar de um programa de televisão que deixa a gente muito feliz. Por quê? Porque tem muita coisa legal, é inteligente, é um programa super bacana, o Big Brother Brasil. Quem que gosta de Big Brother Brasil? Levanta a mão, por favor. Ah, tá legal. Ninguém gosta não, mas no dia do paredão ninguém sai de casa, né, velho? Fica todo mundo lá, né? Eu não gosto de Big Brother. Desculpa se tem alguém aqui que gosta. Eu não gosto de Big Brother, porque na moral, eu acho que é muita falta de cultura alguém gostar do Big Brother, né, velho? Eu mesmo, se eu chego em casa, tá passando Big Brother na televisão, eu saio de perto da TV, na hora, sei lá, vou ler um livro, né? Aliás, gente, eu tô lendo um livro ótimo. Chama o Diário Secreto de uma ex-BBB, Fanny Pacheco, eu digo pra todo mundo. Vocês vão adorar. Porque, gente, pensa o Big Brother, uma casa, toda cercada, vigiada por câmeras 24 horas por dia, e toda semana tem um eliminado, igualzinho a Nelson Gria, né, velho? Eu fico imaginando a hora que o apresentador do Big Brother vai virar pra gente e falar assim, apresentando o BBB da Nelson Gria, e o anjo dessa semana é o goleiro Bruno! Agora, o que sempre me deixou puto no BBB era na época do Pedro Bial apresentava, quando ele virava pra gente e falava assim, agora vamos falar com os nossos heróis! Tá, cadê Bial? Ah, é o Cleber Bambam? Vai tomar no seu cu, Bial! Que não é herói, né, velho? Não tem herói no BBB! Eu nunca, nunca peguei um revistinho dos Vingadores e tava escrito lá, o incrível Domini! Não tem, né, velho? Gente, na moral, se é que teve um herói no Big Brother até hoje, foi a Ariadna, que era o Homem-Aranha! No máximo! No máximo isso! Porque, de verdade, pra mim, BBB não é herói, né, velho? Herói de verdade é o cara que trabalha o mês inteiro e recebe um salário mínimo pra sustentar a família, e ainda consegue comprar um maço de derby todo dia, né? Sei lá, velho, herói é o cara que mora lá em Contagem, trabalha no centro de BH, vem trabalhar todo dia de ônibus pela Amazonas e chega no serviço no horário, né? Herói, velho, é o cara que mora lá em Vendanova e estuda no Barreiro, herói é o cara que mora em Betim, aí tem que ser herói pra caralho tem alguém de Betim aí? Eu tô zoando, gente é zoeira, Betim é bom quero morrer que não Betim é bom, não é, gente? É, o povo de Betim tá aí, gente vai que você tá armado não é ótimo, gente? o cara é Betim é muito bom Betim é legal Betim é menor do que BH não é, gente? Betim é menor do que BH Betim tem a Fiat BH tem a Fiat BH não tem Fiat chupa, é BH e tem gente que sempre tem que falar comigo assim não, lá em Betim tem um clube maravilhoso clube da Fiat não, mas tem a Petrobras que produz gasolina pros carros da Fiat mas é brincadeira mas é brincadeira eu amo Betim, viu, gente? pessoal de Betim é brincadeira eu amo Betim tô só zoando tudo que eu faço sobre Betim no show é brincadeira inclusive a parte que eu falo que eu amo Betim é tudo zoeira tudo zoeira mas eu tava falando no Big Brother aqui que é uma coisa que eu nunca gostei não gostava mas agora eu quero falar de uma coisa que eu sempre gostei sempre me diverti muito tenho saudade da minha época dos fliperamas ah, era bom pra caralho quem que frequentou fliperama lembra dos fliperamas? levanta a mão tem uma galera saltozista que era bom, não era? cara, era bom fliperama era bom demais pra quem não lembra dos fliperamas eu explico mais ou menos geralmente tinha num bar tinha um fliperama num bar com uma máquina de Street Fighter dois e meio comum rodeada por cinquenta crianças todas esfomeadas porque preferia gastar o dinheiro da merenda comprando ficha, velho e parecia uma cracolândia porque ficava aquele monte de cracudo o menino ao redor da máquina doido pra pegar rod e ficava assim eu vou achando um raduque deixa eu dar um raduque deixa eu dar um raduque deixa eu pegar 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 um raduque mas que monte de cracudinho mirim, né velho? e a vicha parecia crack mesmo porque o prazer que ela dava pra gente durava no máximo cinco minutos porque era o tempo exato de chegar um cracudo mais viciado do que você e falar posso entrar contra? fudeu porque existia um código de ética que não permitia que a gente pagasse pau tinha que deixar o cara entrar contra, velho e o cara era mais viciado que você então existia 99% de chance dele ganhar e tirar sua ficha e sair de fora chorando e mesmo se você ganhasse dele com 1% gente existia 100% de chance dele apelar desligar a máquina e te encher de porrada mas existia também gente um termo no fliperama que era muito bom que resolvia qualquer situação achou ruim põe ficha resolvia tudo né gente a galera do fliperama eu lembro se tinha um cara lá te enchendo o saco um cracudo mirim que falou deixa eu pegar um raduque 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 deixa o saco não achou ruim põe ficha o cara ia embora né velho sei lá se tinha um camarada lá falando com você ô velho você é ruim pra caralho você passa o raduque não te zoando você falou velho sai daqui achou ruim põe ficha o cara ia embora se a professora te chamava na escola falava que você tinha falsificado o vício dela ia chamar sua mãe lá você falava qual é a professora achou ruim desculpa também não dá pra tomar fatality né velho e mais o fliperama era muito legal porque me ensinou muita coisa interessante eu aprendi com o fliperama gente em inglês por exemplo eu aprendi jogando top gear que final lap significa última volta olha que legal eu aprendi jogando mortal kombat que round one fight significa round one lutei eu aprendi jogando street fighter que a chap chap chute no cu aprendi muita coisa legal e eu era muito viciado na fliperama gente eu era tão viciado deixa eu contar a história pra vocês eu era tão viciado que no bar perto da minha casa tinha um fliperama no bar e eles trocavam garrafa vazia casco de cerveja vazia tronco de ficha eu roubei todas as garrafas da minha mãe todas e era mais de duas eu tinha mais ou menos uns 10 anos era umas 6 da tarde minha mãe viu aquele menino de 10 anos saindo com as duas sacolinhas de garrafa olhou aquela cena e pensou pra beber não é porque tá na quaresma deixa eu ver o que esse menino tá fazendo gente minha mãe foi atrás de mim mas ela viu que eu tava trocando as garrafas dela troco de ficha mas ela me deu tanta porrada mas tanta porrada que eu fui do fliperama até na ponta da minha casa tomando raduque roll de luque até final lap eu tomei na porta da minha casa tinha um senhor que ficou preocupado o que que é isso não, tá maluca você vai matar o menino minha mãe olhou puta pra ele falou assim o que que é achou ruim põe ficha muito obrigado senhoras e senhores eu sou o Léo de Castro obrigado